Na minha maneira de ver, Ferreira tá milionário, tá rico, mas na minha maneira de ver, o Ferreira tomou decisões equivocadas que atrapalharam a sua trajetória. Ele poderia estar jogando talvez hoje, não na primeira linha, mas no segundo escalão do futebol europeu já há dois anos, e não conseguiu. Só que não dá pra gente só terceirizar, é isso que eu quero colocar. Talvez seja a personalidade dele, ele é assim, ele é esse jogador e tudo bem. Não vou nem dizer que tá certo ou errado, só vou dizer que não dá pra gente ficar sempre... Ah, o Ronaldinho Gaúcho só fazia as coisas pra vocês. Não, o Ronaldinho decidia, o Nilmar decidia, o fulano decidia. Deixa eu te dar uma vírgula, vou usar um outro exemplo, tá? Pra ver como... depende do ponto de vista, o Renegade. O Nilmar, o Nilmar, um extraordinário jogador, o Golden Boy Colorado. O Nilmar optou, via seu empresário, Orlando da Hora, pra ganhar dinheiro. O Nilmar teve uma carreira que não foi do tamanho do seu futebol. E a opção dele não deu certo, né? Não, ele ficou rico. Não, ficar rico ele ficaria de qualquer maneira. Terminou a carreira prematuralmente com depressão. Não deu certo, né? Eu não sei, eu não sei. Aí eu não sei. Mas eu acho que o Nilmar fez escolhas equivocadas. Quantos anos tem o Nilmar hoje? 34. 4, por aí, é. Poderia estar jogando futebol, né? Poderia estar jogando. Aliás, em altíssimo nível, inclusive. Porque o Acer era craque. Eu acho que a depressão... Nem vamos comparar o Nilmar com o Ferreira. Não, mentira. 37. Eu acho que a depressão aconteceria de qualquer jeito. Poderia estar jogando, já no final da cagueira, mas... Eu não sou especialista, não sou médico, mas eu acho que a depressão aconteceria de qualquer jeito. É uma questão... Não, eu acho que não. Eu te corro. Mas enfim... Sem ser médico também. É, também, tá. Então, assim, mas o Nilmar, ele optou por uma carreira financeira e não por uma carreira futebolística. Essa é a opção que o cara fez. Daqui a pouco, o Ferreira e o seu staff optaram por bons contratos e brigar por eles. Essa é a opção também. Mas não é exatamente isso que está em discussão aqui. E acho que a gente... Eu acho que o cara pegou o ponto. Não é isso que está em discussão aqui. Exatamente. O aconselhamento diz o seguinte, pega a bola e resolve tu. Não passa pra ninguém porque quem vai se consagrar é tu. Não é o teu time. Mas quantos jogadores individualistas nós temos hoje no futebol? Mas é isso. Eu acho que aí a gente chega numa questão conceitual. que tu levantasse isso. O Meneghete tangenciou e o Baldasso também concordou contigo. E eu acho que é importante a gente discutir. O que é mais importante no futebol? Alguém que contribui pro time e faz o time ser mais? Ou alguém que é muito talentoso individualmente? O Neymar é muito individualista. Não, não. Mas aí não dá pra comparar o Neymar com nenhum desse. Esse resolve, né? Vem, Baldasso. Só que é o seguinte, César. Ser participativo num jogo de futebol, qualquer um pode ser. Ser bom de bola é pra alguns. Pro Ferreirinha se tornar um jogador participativo, basta que ele faça o que o JB disse aí. Aperta o X e o 0. É só levantar a cabeça e começar a passar a bola. Eu não posso também deixar de lado a qualidade técnica do Ferreirinha. Que nesse ano não tá fazendo diferença nenhuma. É verdade. Não tem nenhum gol, nenhuma assistência. Tá machucado há bastante tempo. Agora, ele é um grande jogador. Ele é um jogador diferente de 90% do grupo do Grêmio. Nós não podemos tirar isso do campo de análise também. Eu só quero deixar claro, porque o Ribeiro citou o Neymar aqui. E pra que depois não chegue isso na rede social de forma de torcida assim. Ah, eles compararam o Ferreira com o Neymar. Não, não. Pelo amor de Deus. No restaurante que o Neymar janta, no banquete que ele é servido, o Ferreirinha não passa na porta. Não dá pra comparar. E vale o mesmo pro Biel. Não dá pra comparar. O Neymar tá no quinto andar e eles estão no subsolo. Então, pra deixar claro, pelo menos do meu ponto de vista. Não, acho que tu concorda. Evidente. Incomparável. Eu tenho... Pela qualidade. Impressionante. Pra mim, o Neymar foi jogador de nível de Premier League, de time de portão. Exatamente. E eu concordo com vocês. Tive a oportunidade de ver o Neymar ainda menino jogar aqui na base. E realmente é um jogador diferente, tá? Eu só quero... Eu também, neste aspecto de evolução, eu não comparo o Biel ao Ferreira. O Ferreira eu já sei quem é. E eu sei que ele é importante. Eu tô com o Baldasso, acho que é um jogador que pode resolver. Tem um contra um muito bom. É talentoso. Tá tudo certo. O Biel eu ainda não sei. Tá, e o que que tu acha que o... O que que tu acha que o... É que eu tenho alguns pensamentos separados aqui pra colocar, mas só pra colocar no debate. Primeiro, quando o Baldasso fala do Ferreira, desse jogador aí, que é melhor que o 90% e tal, pra mim o Ferreira, ele tem uma questão que acontece no imaginário coletivo sempre que há um problema contratual de um jogador que tá vindo da base. Isso, pra mim, ajuda esse imaginário. Explico. Sempre que um jogador da base... A gente vai lembrar do Pato aqui, que é o exemplo maior. Mas um jogador da base tem um problema contratual, que não renova, ou que não quer, porque quer muito dinheiro, e aí diz que tem proposta de fora. As pessoas nem viram jogar, porque não é tão fácil assim acompanhar a base. E aí já mandam... Mas que jogador é esse, velho? Olha só, o cara tá com um problema... Não, 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 desculpa te interromper. Tu tá enganado. Desculpa, ele foi o contrário com o Ferreirinha. O Ferreirinha queimou o filme dele por causa disso. A galera queria pegar ele e o empresário dele. É o contrário. O Ferreirinha teve que passar por cima disso e retomar a sua condição do grande. Tu tá enganado, Jota B. Eu tenho certeza que muito torcedor pegou até ranço, mas o que eu quero dizer é que no imaginário coletivo, se imagina o seguinte, pô, esse cara é bom mesmo. E ele entra e ele resolve várias partidas, ele vai bem em vários jogos e ele provou até para a direção do Grêmio em vários momentos, eu já disse isso aqui, que eles tinham razão e lá atrás, para mim, eles tinham razão, tá? Porque ele queria um salário minimamente decente, 100, 200 mil, não é absurdo para um jogador de futebol e eu não entendi até agora por que o Grêmio fez todo esse escarcel. Beleza. Um outro ponto que eu queria colocar aqui na situação é, eu não sei se o Ferreira é tão individualista. Vou explicar. O César tem razão porque ele jogou assim, só que o ano passado, o time era tão esculhambado que às vezes eu acho o seguinte, ele pegava e dizia assim, cara, vou tentar resolver sozinho. É um erro, é, mas era porque era uma bagunça. Eu ainda gostaria de ver... Não conseguiu, não conseguiu, mas ninguém conseguiu o ano passado. Eu ainda gostaria de ver o Ferreira num time organizado com o Roger Machado, tendo oportunidade. de quando der resolver, quando não der assistir os outros coleguinhas. Num time decente. Porque no ano passado foi bravo. É, agora só tem uma outra coisa, tá? Que a gente não pode tirar do contexto. Nós temos três jogos do Biel. Isso. Três jogos. E por mais que ele tenha a passadinha do Paulo Nunes, que foi o que eu falei, né? Mandar um abraço pro nosso colega lá, que é um pouco sem caráter, entendeu? O surfista. É. A passadinha do Paulo Nunes, que foi o que eu comparei, entendeu? É cedo, tá? Tomara. Agora, jogo contra o Cruzeiro. Adversário maior, entendeu? Talvez o Grêmio tenha mais facilidade porque vai ter campo de jogo e tal. Vamos ver. Sabe? Então, muita calma nessa hora. Muita calma. Jogo contra o Cruzeiro.